Olá fãs de corridas, bem-vindos de volta a Nascar Ignition Series, hoje estamos ao vivo do Autódromo de Michigan para mais uma corrida oficial. Galera, temos alguns rostos novos que apareceram para a corrida de hoje e que hoje promete ser uma corrida histórica aqui na Nascar Ignition Series, mas antes, vamos situar o primeiro nosso gris de largada. Em primeiro lugar nós temos Fabricio, em segundo lugar está VF1, em terceiro temos Xavi Quiranga, Tênis Phantom 14, Samuel Gamer 12, Nick Myne F, Isaac 53 Productions, Pietro Levi 121, Kenz, Calvice, Guilherme Anra, Vitinho, Calone 51, Edu Tube, Gabriel Piquet, Ossipo Edouro 18, Miguel Gamer 48, Dark Swift, Zezão, Dixon Javestino, Enzo do Carrão, Matheus Romero, Matheus Romero, Marquinhos97 de Cachau, Felipe Huschers, Falcon, Thiago Relâmpago 95, Eric Nascar, Fik Tiot, Duril Storm, Don, Brian Spark 52, Pregrim Ferozzi, Vinícius, Walker Rodrigues e Gustavo Gift Card. Beleza senhoras e senhores, vamos começar mais uma etapa aqui na Nascar Ignition Series. E a corrida já começa com o Davi F1 decolando na liderança com o Danny Phantom 14, bem na sua cola. Até agora os outros pilotos já estão ali estrangulando pra tentar pegar a terceira colocação ou melhor. Mas por enquanto tudo se resume a uma corrida que pode ser histórica no mundo das corridas. Davi mal começa a corrida e já abre vantagem. Não sei como. Opa, lá vem seu colega de equipe, segundo o Gamer 12, fazendo a segunda passagem ali por cima do Danny. Samuão Gamer 12 pega o vago de seu colega de equipe e tá se aproximando pra ajudar. Isso é questão de equipe coordenada. Literalmente. Vamos ver como estão os outros pilotos. Bom, até agora tá tudo certinho. Nenhum sinal de bandeira amarela. Amarela, né? Epa! Eita! Rodou ali! Ixi! Peraí, 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 peraí. Nossa! O Falcon, velho! O Falcon quebrou o motor. Quebrou o motor do Falcon. Parece que todo o resto tá de boa. Ok. Davi é fio. Abre vantagem e deixa essa colega de equipe ultrapassar. Esses dois tão realmente trabalhando juntos pra vencer. Parece que o Samar vai querer deixar espaço pro Davi vencer, talvez. É exatamente isso que ele queria mesmo. Ele queria dar espaço pro Davi. Esses dois tão realmente trabalhando juntos. Olha o Falcon, velho. Esse retirão da corrida pro motor quebrado. Que pena. Eita! Tem confusão lá frente. Tem confusão ali. Gabriel Piquete. Walker Rodrigues. Marquinhos 97 Cachao. Três corredores envolvidos. Ainda sem sinal de bandeira amarela. Olha o Felipe! Felipe Rushers. Que que tá acontecendo lá atrás? Não, peraí. O que que é isso, gente? Caramba, senhoras e senhores. Já se passaram cinco voltas. Até agora, a liderança de Samuel Gamer 12 e Davi F1 estão liderando muito bem. Dunf foi uma... Não é uma corrida ferentinha pros dois pilotos, mas ainda assim, esses estão trabalhando duro pra vencer. Eu não tô indo até agora. A gente se retirou da corrida devido a muitas falhas no seu carro, né? Incrível que pareça, né? Até agora, o piloto novato, Thiago Relâmpago 95, que atualmente está em 17º lugar, está até que está fazendo um bom progresso. Apesar dele não ser tão novo assim na NASA Ignition, ainda assim, vai ser uma chance de tentar, pelo menos, chegar no pódio. Eu sei que ele é um piloto novato aqui, mas pelo menos ele está se esforçando a dúvida para chegar no seu limite. Bom, é o que parece, né? Já entramos na sétima volta. Parece que agora são longa e merdões da GF1, já vão começar a ultrapassar retardo a Thales, por incrível que parece. São longa, corta por dentro. Tavi vai junto com ele, pegando seu vácuo. O Davi e o Samuel já ativam a oitava volta juntos. Esses dois realmente estão aqui para vencer. Davi corta por baixo e o Samuel corta por cima. Em cima de Guilherme Anhart. Samuel abre vantagem para o Davi para ele manter a liderança e conseguir a vitória. Quem diria que uma equipe como essa que não teve um bom desempenho no começo da temporada, agora está fazendo um excelente progresso. E já entramos na penúltima volta. Opa! Davi freia para não bater em Fabrício. E deixa a vantagem para o Samuel. O Samuel já vem na sua cola, pegando seu vácuo para poder ajudar. O Samuel vai ultrapassar o Gabriel Piquete. Vai ultrapassar junto o Murilo. Eita! Murilo Storm fecha o Samuel Gamer 2, mas ele ainda passa e ativa a bandeira branca. Já temos bandeira branca na pista. O Samuel já reduz constantemente para ajudar o Davi, até mesmo tentar conseguir uma vitória aqui hoje. O Samuel reduziu constantemente. Será que o Davi consegue passar ele? O Samuel já está abrindo vantagem. Será que ele dá vantagem ainda? Opa! O Samuel já fica na frente de Davi para dar vácuo. Os dois estão se interligando. Vai dar vitória. Vai dar vitória hoje, senhoras e senhores. Isso. E é a Team Fit Forever juntos que leva a corrida. Samuel Gamer 12 e Davi F1 trabalham em equipe coordenado até a vitória. E é a Team Fit Forever juntos que leva a corrida. Valente o Cutler. O que é que ele é um desafio? E a Team Fit Forever juntos que leva a corrida. Amém. Para dar vitória um desafio. E aí, eu tenho um desafio. E aí, eu tenho um desafio. A competição, eu tenho um desafio. A competição hoje é um desafio. E aí, eu tenho um desafio. Eu tenho um desafio. Meio de rar. Mas ele ainda tinha um desafio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho